Eu sei que você fala por aí que não Me jura que é de pedra o seu coração E mais na madrugada vem me procurar E era só um laço e uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Olha que tá sentindo falta Da cama amarrotada, das roupas pela casa Do cheiro de amor no ar Do cheiro de amor no ar Olha, caiu na madrugada Tu viu que tava errada e tá desesperada Tá louca pra me encontrar Então bebe e vem me procurar Eu sei que você fala por aí que não Me jura que é de pedra o seu coração E mais na madrugada vem me procurar E era só um laço e uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Olha que tá sentindo falta Da cama amarrotada, das roupas pela casa O cheiro de amor no ar O cheiro de amor no ar O cheiro de amor no ar Olha, caiu na madrugada Tu viu que tava errada e tá desesperada Tá louca pra me encontrar Então bebe e vem me procurar Mas tá sentindo falta Mas tá sentindo falta Da cama amarrotada, das roupas pela casa O cheiro de amor no ar O cheiro de amor no ar Isso é Vitor Fernandes E fiz esse menino O cheiro de amor no ar O cheiro de amor no ar O cheiro de amor no ar